Esse é o famoso bolo 5-10-15, simples e fácil de fazer, que você pode fazer na sua casa. Além de tudo, é muito fofinho e rápido de fazer. Então, bora aprender? Pra começar, em uma batedeira, vamos colocar 5 claras. Aqui a gente separou a gema e vamos bater somente a clara. Bate muito bem na sua batedeira, na velocidade máxima. Conforme vai batendo, você vai ver que vai mudando o aspecto das claras. Ela vai ficar em formato de neve. É esse ponto que a gente precisa. Vai ficar desse jeito. Quando ficar bem firminha, o que você vai fazer? Você vai acrescentar o açúcar. É isso mesmo. O que a gente vai precisar colocar aqui? 10 colheres de açúcar. Vamos colocar aos poucos, dessa maneira que eu estou fazendo. Aproveitando que eu estou colocando o açúcar, marque as pessoas que vai fazer esse bolo aí pra você. Tenho certeza que eles vão gostar. Depois de bater bastante aqui o açúcar, vamos colocar a gema. É isso mesmo. Vamos deixar bater muito bem também. Aqui tem as 5 gemas. Conforme você vai batendo, pode observar que já cresceu e mudou o aspecto da nossa massa. Vamos acrescentar as 15 colheres de amido de milho. É isso mesmo. Vamos colocar aos poucos. Dessa maneira que eu estou fazendo. Eu tenho certeza que você vai querer fazer essa receita pra tomar aquele café da manhã ou lanche da tarde com quem você mais ama. Essa receita, além de ser simples, fácil de fazer, vai apenas 3 ingredientes que você tem aí na sua casa. Agora eu vou colocar essência de baunilha, mas coloca quem quiser. Se você não quiser colocar, você não precisa colocar. E vou bater novamente. Depois de bater tudo muito bem, pode observar que a sua massa desceu um pouco. Mas não se assuste porque vai dar certo. Vamos retirar aqui. Olha só a cremosidade dessa massa. Fica maravilhoso. Esse bolo é sensacional. E todo mundo em casa adora quando eu faço ele aqui. Agora vamos passar pra uma forma untada com manteiga. E vou passar essa massa pra cá. Lembrando, o ovo que eu estava utilizando é um ovo pequeno. Se você usar o grande, essa massa vai crescer e vai render muito. Então você pode até estar utilizando outra forma. Mas essa mistura só rendeu pra mim uma forma. Vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Essa massa fica pronta rápida. Olha só que linda. Simples de fazer. Esse bolo é sensacional com café. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então faça aí na sua casa e me conta o que vocês acharam. Eu já vou cortar um pedaço pra mostrar pra vocês como esse bolo fica tão fofinho. Parecendo uma esponja. Olha só, você pode apertar ele com café. Fica aquele bolo sequilhos maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vão amar. E essa é a nossa receita simples e fácil de fazer. Faça aí, coloca nos comentários o que você achou. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus. E muito obrigada por assistir até aqui e 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 até aqui Obrigado.